Opa, e aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, por que eu tô com essa cara de morto? Primeiro, porque essa semana eu tive dores musculares por causa da academia, eu tive amidalite e agora que eu melhorei da amidalite Eu estou gripado, jovens! Mas isso não quer dizer que não teremos corridinhas muito divertidas aqui no canal Antes de começar, deixa eu mandar um salve para o Sonomura, para o Vinícius, para o Gabriel, para o Deiro, por eu... Não deu, não deu, desculpa Não deu pra mandar salve e a corrida é um wallride em 480 580 graus Estamos aqui agora, a galera já tá toda posicionada Gente, eu tô com calor, eu tô com frio, eu tô com frio, mas tô suando Ó, ó, eu adoro ficar doente, né? Vamos já sair no turbo, véi Ó, se liga, já saí com tudo Ninguém vai me foder essa porra dessa vez, eu não vou bater Tá, não foi uma boa ideia sair com o turbo, eu devia ter largado o normal Nossa, agora fodeu, agora ninguém vai Porque a corrida tinha que ser fantasma Puta que pariu Consegui, não consegui Vai ser muito difícil Eu não vou conseguir, a real é que eu não vou conseguir, entendeu? Eu vou me jogar Eita, eita, cuzão, não trava, véi, não trava Não vai dar, não vai dar Não vai dar Na moral, não vai dar Eu devia ter deixado a corrida fantasma mesmo A corrida homo fantasma, né? Homo fantasma agora Tá, eu acabei de ver um cara terminando Qual a chance de eu potifar? Ah, tá, eu já ia falar Mano, eu vou potifar, eu só cair Mano, não é só cair, não Tem que cair em algum lugar que o wallride vai me jogar Então não é tão fácil Mas a galera já conseguiu já Aparentemente não é tão difícil assim não Pera, pera Pera aí Se concentra pra top Se concentra pra top Puta, é muito difícil Pegar o bagulho, moleque A galera já fez Eu vou tomar NC, jovens Faz tempo que eu não tomei NC sozinho, hein? Vai sorobura Vamos lá, sorobura Vamos lá, sorobura Não deu, rapaz Eita, cuzão O bagulho é 13, rapaz Mas não é tão difícil não É meio que só jogar reto na rampa E se foder, né? Só isso mesmo Você joga reto na rampa e se fode Essa é a intenção da vida Vamos caprichar, jovens? Eu quero muito fazer isso aqui Ai, 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 ai Errei Errou Dá pra patifar, será? Talvez eu consiga patifar e sair do sal Não, não vou patifar Vamos lá, nem é tão difícil Mano, eu vou tomar NC, velho Que zoado Oplês 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 Errei de novo Cara, é bem difícil mesmo, assim Eu tô realmente bem incomodado com a dificuldade dessa pista Mas vamos lá Deixa o Gabriel ir na frente A gente vai logo atrás Encaixamos aqui, ok Vai na moralzinha patifói E... Errei De novo Tá, é bem mais difícil do que eu pensei que seria Mais uma tentativa Estou em última A galera já está terminando a pista E cá estamos nós sofrendo apanhando a... Uou Patifei 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 Mano, dá pra patifar, velho Dá pra patifar Estou com... Estou com ideias dark na minha cabeça Mas eu não vou patifar, não Deve fazer direito a essa porra aqui Já patifei Foda-se Não deu de novo, né Não deu Cacete, mano É muito difícil isso, velho E eu não fiz nem o começo ainda São 30 checkpoints Eu tô no primeiro Eu não tô conseguindo fazer o allride Vamos lá, gente Vamos lá, gente Capricha pra tifes Capricha pra tifes Vai pra tifes Puta que pariu Conseguimos Caralho, existe chance Bem pouca Até porque se eu tô em quinto Quer dizer que fodeu Caralho, cadê onde eu vou Eu tô em quinto, velho Eu tô um atrás do corte do NC Então eu tenho que torcer Pra ter alguma rampa muito difícil Meu Deus Eu tenho que torcer Ih, alguém já terminou Fudeu Puta, eu tô 20 segundos atrás do cara Será que dá pra chegar no Gabriel Assoaga ainda? Não vamos tomar no lição, senhores Vamos ralar, mano A meta aqui é só não tomar o NC, viado Puta, pior que são 30 checkpoints ainda Gabriel, me espera, Gabriel Não termina, Gabriel Não termina Meu Deus Dá pra não tomar NC, velho Caralho, esse é o momento de mais adrenalina que eu já tive São 30 checkpoints sofrendo Mano, todas as minhas habilidades de piloto de ETA Vão ter que ser colocadas à prova neste exato momento Eu preciso caprichar Quantos segundos na minha frente o cara tá? Ai, meu Deus 34, velho Eu preciso tirar só 5 segundos de vantagem do cara, mano Porque por 29 eu termino Vamos lá, capricha Não bate na árvore, ok Vamos reto aqui Ali é só ir continuar indo reto Cuidado pra não bater na árvore ali no meio Ok Ai, cacete O poste Não, poste Não, poste Me deixa aí, poste Quantos segundos? 34 segundos, garoto Fudeu Fudeu, mano Terminou o terceiro lugar Agora vai terminar o Gabriel E aí eu vou ter 30 segundos pra terminar Meu Deus, não vai dar Não é possível Tem que ter uma dificuldade Troll no final Troll no final O que aconteceu Troll no final? Não sei Meu Deus do céu Meu Deus do céu O Cu terminou em terceiro lugar Do Cromartini Ai, cacete Ai, cacete Vamos lá, time Vamos que dá, time Tô a 39 segundos do cara 10 segundos, mano Eu não vou conseguir tirar esses 10 segundos Eles falam que tem um troll no final O que será o troll no final? Eu não sei O que é um troll no final? Só precisa ser alguém que não tenha terminado a pista Que queira deixar eu chegar nele Vamos lá, Gabriel Não termina, Gabriel Não termina, Gabriel Três checkpoints Acho que vai dar Vai dar, velho O Gabriel parou O Gabriel parou Não vamos tomar a NC Que lindo Que alegria Que beleza, jovens Ué Cadê? Não, não, não Cadê o checkpoint, gente? Caralho, mano Deve ser embaixo da terra essa porra É embaixo da terra, jovens Entendi Eu não purei, mas eu entendi, cacete É debaixo da terra aqui, ó Calma Calma Tem por aqui alguma entrada Eu entendi Tem alguém xingando Eu não sei Quem que tá me chamando? Vai pela linha do trem, cara Vai pela linha do trem É pela linha do trem Cadê? Não é por aí Não é por aqui Dá respawn Dá respawn? Tá, eu vou dar respawn Calma, eu vou dar respawn Eu não sei Mano, que loucura, cara Pega a direita Vai reto, pega a direita Achei, achei Ó os caras, mano Os caras, os caras Ó, os caras são muito zica, rapaz Olha essa patifaria, velho Que foda Olha eu errando aqui Yeah Não tô em NC Os brother deixaram chegar Cara, mas legal Mano, eu não sei o que é que tá falando aí Eu não sei se é o Gabriel Não, é o The Iron Iron, um beijo Muito obrigado Terminamos CNC Corridia Troll Chama os meus amigos pra zoar Um salve aí pessoal Que participou da pista Que eu não consegui mandar salve Mas eu vou mandar salve agora Porque vocês merecem Vocês são lindos Aqui, ó Vocês estão no meu coraçãozinho Gripado Jovens Que coisa linda, moleque Deixa eu ver aí, ó Quem que foi Deixa eu ver o placar ali, ó Ó, o Vector O Sonomura O Vinícius Ah, e porra Para de mim, tá lá Vamos colaborar com o Pato Sofinho Salve aí por Iel Para o The Iron Para o Martini Para o Gabriel Para o Vinícius Para o Sonomura E para o Vector Pessoal, muito obrigado Por ter deixado meu vídeo até aqui Um abraço do Patof E até a próxima E valeu